Oi, meus amigos e amigas, bom dia, né, meus queridos que estão sempre comigo, né, hoje, glória a Deus que esse canal mesmo, né, que Deus me deu a direção, me permitiu, né, tá tendo hoje esse canal no YouTube, né, glória a Deus, né, foram pra 94 inscritos, pra glória de Deus, né, porque quando Deus tá na frente de tudo, tudo dá certo. Então eu venho nessa manhã aqui, gente, né, acabando de tomar um cafezinho, né, essa homenagem a vocês, tomando esse café, né, com vocês nessa manhã, vocês são muito importantes pra Deus e pra mim, viu, meus queridos, Sid Clay, que tá sempre me honrando lá com a graça de Deus no meu canal, a Cris, Marcela, Cris, que Deus abençoe sua vida abundantemente, que você continue sendo essa serva, temente a Deus, Sid Clay também, né, todos meus amigos lá, Rosana, saudade, Rosana, Vilma Nobre, né, a mulher que tem boca, né, usada por Deus, né, tá sempre dando a boca dela pro Espírito Santo falar, né, todos meus amigos lá, gente, que um dia tiveram comigo, né, que são tantos que já estão comigo lá no meu canal, glória a Deus, então nessa manhã, gente, eu senti no coração de vir falar um pouco do amor de Deus que tá comigo todos os dias, né, durante toda a minha vida, mas 15 anos pra cá que eu fui entender verdadeiramente o amor, né, de Deus que excede todo entendimento. Então, gente, eu venho nessa manhã aqui, né, pra vocês, é, louvar o nome de Deus todos os dias e eu quero também, né, antes de tudo, falar pra vocês que vocês viram que no canal teve mudanças, né, novidades no canal, variações que vão ter, mas sempre, gente, no meu canal, se vocês não se incomodarem, né, porque nunca é demais, sempre vai ter o amor de Deus, né, eu mostrando pra vocês o amor de Deus na minha vida, né, porque sem o amor de Deus eu não sou nada. sem Jesus eu não sou nada, porque ele é o ar que nós respiramos, né, então tudo que eu fizer vai ter eu falando de Deus, não tem como, viu, então que vocês não se incomodem, que vocês sejam preenchidos, né, com a palavra de Deus, que o Espírito Santo em nome de Jesus possa me usar pra fortalecer pessoas que estão enfraquecidas, desanimadas, com vontade de desistir, porque pecaram, né, se afastam de Deus no momento, se afastam da oração, da palavra, e é nesse momento que a gente tem que se achegar a Deus, meus amados, quando a gente peca, na hora, ali no momento, mas Senhor me ajuda, porque por mim mesmo eu não consigo, por mim mesmo, através desse pecado, eu vou voltar e vou deixando o pecado cada vez mais tomar conta de mim, né, porque um abismo, puxa o abismo que diz na palavra de Deus, então, meus irmãos, se pecou, Senhor, misericórdia de mim, muitíssima, como diria Davi, muitíssima misericórdia de mim, porque eu preciso do Senhor, só o Senhor é a vida eterna, tem as palavras de vida eterna, então, irmãos, que vocês cresçam em fé, cresçam em conhecimento do poder de Deus, cresçam em sabedoria, que é o princípio do temor, né, o princípio da sabedoria, né, é temer a Deus, né, então, que a gente possa temer a Deus, cheio da sabedoria que vem do alto, né, então, meus irmãos, eu venho aqui nessa manhã, porque Deus, Ele tem um propósito pra todos nós, pra cada um de nós, uma missão nessa terra, né, e a missão é que a gente leve o amor dEle pra cada um, pra cada pessoa que precisa, pra todos, porque o propósito de Deus na vida, o propósito da vida, o propósito de Deus na nossa vida é que nós sejamos uma família unida, né, que o amor de Deus traga muitos filhos, que multiplique filhos e filhos, né, e que nós chegamos à semelhança do filho dEle, Jesus, né, então, é isso o propósito de Deus na nossa vida, que a gente leve de qualquer forma, do jeito que Deus permite, igual eu aqui, né, eu não tenho, né, meus vídeos não são aqueles vídeos de brogueira, eu não monetizei nada no YouTube, nada, eu estou aqui porque é do Senhor Jesus e eu gosto, eu fiz amizade com vocês no YouTube, então, que o amor de Deus, que a sabedoria, o discernimento do Senhor seja sobre vocês a cada dia, não sei quem vai assistir, que dia que vocês vão assistir, igual eu tô gravando esse vídeo hoje, sábado, né, acho que dia 21, hoje, janeiro, 2017, então, espero que esse vídeo alcance muita gente, muitos corações, e que almas que estão desanimando, largando a fé, porque pecou, pecado todo mundo tem, né, tem aqueles que a gente já conseguiu vencer, áreas que a gente conseguiu vencer, mas tem aqueles que a gente continua no meio, voltando a fazer de novo, mas isso é pela graça, que é um favor imerecido, é pelo amor de Deus que a gente consegue, é orando, é jejuando, é levantando as madrugadas, é lendo a palavra o tempo todo, é orando de manhã, de tarde, de noite, se possível, aí a gente consegue, aí vem aquele refrigério que faz, que toca seu coração e fala assim, você pode continuar, você pode sim, porque eu que te levanto, só basta você se arrepender, então, amados, é isso, né, tem uma música, um louvor que eu amo muito de coração, que fala, levantai, ó, portas as vossas cabeças, então, gente, levante aquele que tá desanimado, pra que o rei da glória entre no teu coração nessa manhã, viu, então, que o Espírito Santo de Deus vai me dando direções certas pra esse canal no YouTube, né, que vocês vão se agradando, que vocês vão enchendo do consolo do Senhor, né, todos aqueles que estão necessitados de qualquer, de todas as formas, né, que precisarem ouvir de Deus, né, mesmo aqueles que estão alegres, né, que ouçam mais do Deus pra alegria ser, se completando cada dia mais, porque a alegria do Senhor é nossa força, né, então, é, tem um salmo que eu amo muito, que é salmo 124, que lá fala um dos versículos, que se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui, os nossos inimigos já tínhamos engolido, o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra, salmo 124, então, eu queria que vocês refletissem nesse salmo, 124, viu, então, eu quero agradecer o Senhor pela vida de cada um de vocês, que vocês dêem um like aí, né, como sempre dão, que vocês comentem, me dão dica do que vocês querem ouvir, né, da palavra de Deus, eu vou buscar em oração, que Ele quer que eu possa estar ajudando também em nome de Jesus, viu, que vocês olhem por mim, viu, todos os dias da minha vida, que eu vou continuar orando pra vocês, Deus abençoe cada um, viu, nesse dia de hoje, louvado seja Deus pelas suas vidas, beijo.